Gente, o que que tá vendo? O que que tá acontecendo nesse nosso continente? Nessa nossa Europa? Demonstrações em todas as cidades, há poucos meses atrás. Milhares de pessoas na manifestação de Black Lives Matter. E todos os conhecidos achando que tinham que falar sobre esse assunto. E agora, a vida de um professor de história, que entrou para a nossa liberdade, liberdade de expressão, defendeu a nossa religião, a nossa cultura e a gente não escuta nada. É. Será que uma vida de um professor de história vale menos do que uma vida de um americano morto por policiais? Onde milhares de pessoas se encontravam para manifestar em muitas cidades grandes pelo mundo todo? Vocês sabem disso. E agora que foi atacado esse francês primeiro com facadas e depois até foi cortado a cabeça dele. E o governo francês dizendo que foi um um ataque terrorista e aqui na Europa não acontece nada, gente. onde é que se encontram esses milhares de jovens que há um meio ano atrás deixavam as escolas para ir para manifestar pelo clima? Onde é que estão? Desculpe. Opa. Onde é que se encontram esses jovens? Onde é que eles estão? Será que está muito frio lá fora? Será que eles não têm toca? mas que saco esse desculpem. Esses são os vídeos do Caia, né? E aí, gente é triste, é dramático e nas mídias a gente lê pouco não tem muito papo se é que a vida desse tal francês Samuel Paty não vale nada e esse extremismo religioso de alguns não é perseguido como deveria? Será que os jovens são cegos? Pois é e seu ataque? Na verdade foi contra nossa religião nossa tradição nossa cultura e um professor na escola não pode mais escolher os assuntos que ele acha justos e necessários porque tem que ter medo de depois sofrer um ataque terrorista? onde é que nós estamos? parece que não conta mais o que é dito mas sim quem diz o que e também não interessa quem morre mas sim porque morre o modo americano George Floyd passou por todas as mídias fez com que milhares de pessoas se levantaram foram protestar incendiaram carros fizeram o maior estrago nos Estados Unidos essa onda passou para a Europa o pessoal foi para a rua manifestar e agora que foi um ataque aqui dentro da Europa contra na verdade contra a gente aqui quem vive aqui em paz um ataque coel como a gente não conhece aqui certo? será que a gente não deveria pensar uma vez o que fazer com essas pessoas? vamos sinceramente deixar mais pessoas desses tipos entrarem aqui sem papéis e simplesmente concordar com isso tudo que vem acontecendo se é que a nossa vida no futuro é para ser assim ter medo olhar para os lados pensar primeiro o que é que eu vou falar porque eu posso sofrer danos eu não posso mais me expressar libertamente se é que esse vai ser o nosso futuro gente eu sempre falo para vocês eu faço vídeos que a nossa Europa está afundando e isso agora é mais um sinal é mais um sinal um índice que mostra onde nós chegamos em que ponto a Europa se encontra vocês sabem que a França tem um grande índice de pessoas de fora de muçulmanos a Bérgica também tem a França tem grandes problemas em grandes cidades como Maceia entre outros eu não vou dizer que todos são assim mas uma boa parte e essa parte eu acho que a gente deveria insistir aos governos para dar um chega nisso porque a gente não quer perder a nossa segurança a gente não quer perder a nossa liberdade de se expressar abertamente mesmo que seja porque a gente não está satisfeito com outras culturas com outras religiões né porque uma minoria tem que mandar na maioria porque a gente deixa isso acontecer porque simplesmente pode acontecer um morte cruel desse e as as nossas elites as mídias não tem aquela onda como teve alguns meses atrás pelo clima todo mundo vai para a rua reclama etc mas quando nós somos atacados desse jeito todo mundo baixa a cabeça fica quieto que é absurdo gente no qual a gente se encontra que é horrível onde isso vai chegar eu não sei pois é gente acho muita pena muito triste e se isso continuar desse jeito nós vamos sofrer muito ainda e a gente tem que dar um chega nisso tudo mas o povo na maioria não reage certo então aqui o último dia hoje do meu trabalho a partir de amanhã eu estou sem emprego para praticamente dois meses mas vou começar aqui de novo isso é lógico e nós vamos ver para onde vai levar essa confusão toda a gente nos próximos meses eu vou estar aí mostrando para vocês e esperando que vocês sempre estão interessados e ligados e agradeço por isso e desejo para vocês que nada disso acontece nem para vocês nem para alguém da minha família mesmo a gente falando abertamente e pois é agradeço desejo uma ótima noite e até no próximo vídeo